E aí, gatão! Falou comigo, moça? Claro! Com quem seria? O que você quer comigo? Tá afim de uma diversão essa noite? Diversão? Eu faço tudo o que você quiser. Me leve para sua casa gostosão. Bem, eu estava procurando companhia essa noite mesmo. Então fechado. Vamos nos divertir bastante. O tigrão aqui vai mandar ver. Que diabos você está fazendo? Você nunca vai bater minha marca nesse jogo. Ah, o tigrão aqui está mandando ver nessa porra. Até o nosso ramo está pagando com essa crise, minha nossa. Música 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 Tchau.